Fala rapaziada firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan E hoje rapaziada, trazendo mais um vídeo aí pra vocês É... dessa vez mais um react sobre Chainsaw Man, né? Parem de atacar o Guilherme Briggs, fãs de Chainsaw Man Do canal Geek Brasil, é um vídeo aí complementar ao vídeo anterior que eu trouxe, beleza? Sobre essa polêmica aí, então vamos lá, vamos ver o que o Geek Brasil trouxe Nesse vídeo aqui eu não vou falar tanto que nem eu falei no vídeo passado, né? Já dei minha opinião Talvez eu comente um pouquinho depois aí, no decorrer do vídeo com vocês Eu vou deixar o meu like, já sou inscrito, então bora lá Ver esse problema aí que o Guilherme tá tendo, né, velho? Com os Juan de Chainsaw Man, puto com a dublagem lá, mas enfim Mas no vídeo passado eu trouxe pra vocês que não é bem assim Muita coisa que é colocada ali no mangá Pode ser uma scan aí que os caras botou ali na zoeira, né, velho? Os caras foram traduzir e traduziu zoeiraça pra caralho, né, velho? Então enfim, sem enrolar tanto, play Geek Brasil, seu canal da cultura pop Meus amigos, o futuro está sendo terrível demais É, eu esperava não gravar esse vídeo, eu não queria gravar esse vídeo Porque eu acreditava que a galera não ia levar muito nessa consideração realmente Sobre o que pode se separar entre os fãs e os profissionais, né? As coisas como estavam sendo colocadas Só que o pessoal não tem limite, né? A galera não tem limite E a gente já estava esperando, já estava observando que essa treta iria estourar A qualquer momento E nós estamos falando mais uma vez aqui Sobre esse lance do futuro em Chainsaw Man E agora atingindo em cheio o dublador Guilherme Briggs Eu não queria falar sobre isso por aqui Vocês sabem que eu não gosto de trazer isso aqui no canal do Geek Brasil Falando algumas coisas sobre polêmicas ou coisa do tipo Vocês podem acompanhar isso em outros canais Que sempre está se envolvendo por lá Mas quando se trata realmente da comunidade de animes e mangás Eu me sinto automaticamente envolvido É claro, a gente tem quase 95 mil inscritos A gente tem quase 100 mil inscritos E deixar de falar disso De comentar sobre como algumas pessoas estão enxergando Essa situação de uma forma completamente equivocada Pra não dizer outra palavra aqui, né? Porque realmente eu estou irritadaço com o que está acontecendo Tanto ali na autacosfera, no Twitter Quando também em outras comunidades e fóruns espalhados pela internet Como vocês sabem, o próprio dublador Guilherme Briggs Ele foi escolhido para dublar o demônio do futuro Eu acho que se tem um dos casts que acertaram nos últimos tempos Esse é um dos principais Cara, é foda mesmo O Guilherme Briggs, ele é inacreditável dublando O cara simplesmente consegue entregar de tudo De tudo Ele consegue entregar de tudo Se ele fizer um copo Um copo sem rosto Ele consegue entregar uma personalidade pra esse copo É inacreditável o que esse cara faz E ter o Guilherme Briggs na comunidade otaku Dublando os nossos animes É um privilégio absurdo Que nenhum outro país tem Nenhum outro país, a não ser os falantes em português Possui uma pessoa com uma característica tão gigantesca Como o Guilherme Briggs É claro que nós temos outros dubladores incríveis O Lucas já apareceu aqui no canal Temos o Glauco também ali em One Piece Nós também temos o Ender Bezerra Que tem a voz do Goku E também do Sanji Tem vários dubladores incríveis Mas o Guilherme Briggs Ele é considerado por muitos Como um dos maiores dubladores De todos os tempos Do mundo inteiro Do mundo inteiro E a gente tá observando o cara Sendo atacado Mais uma vez Por causa de uma única fala De um anime Isso pra mim é inadmissível Eu tô realmente muito frustrado A gente já viu né Que essa fala não é O pica né velho Ali foi É por uma Scam brasileira aí Que colocou ali na zoeira né velho Porque não é bem assim A gente já viu que O real mesmo É o futuro é É É fantástico Eu esqueci agora Enfim A gente viu no vídeo passado Eu esqueci O futuro é Fantástico Alguma coisa assim Sei lá É Com muitas coisas Que está acontecendo Muitas mensagens Que eu tenho recebido Tanto no Discord Quando também Via WhatsApp No Twitter Na qual eu tenho lido ali E isso tem me deixado Bastante triste A gente né Lá nos meados de 2011 Nos meados de 2012 Quando a gente se reunia Pra falar sobre animes E mangás A gente se reunia Pra conversar Falar sobre poderes Conversar ali Sobre as habilidades Dos personagens E pra dar risada Não pra ficar atacando Um dublador Sim Papo reto Também nunca tinha visto isso Pra atacar uma pessoa Que não fez mal nenhum E aí eu pergunto pra você Você que Tá ali Eu sei que Você que tá atacando O Guilherme Briggs Não é inscrito Do canal do Geek Brasil Mas esse vídeo Vai chegar a você Esse vídeo vai chegar Pra você E Eu acredito que Você Que tá fazendo isso Que tá usando um perfil Na qual não tem imagem Não tem o seu rosto ali Eu queria saber Qual seria a reação Dos seus pais Se eles soubessem O que você escreve Na internet Qual seria a reação Dos seus pais Dos seus avós Dos seus tio Eu não sei quem é a pessoa Que cria você Mas eu queria saber Qual que é a reação Aí dos seus pais Se ele soubesse O responsável A galera que é pico E não sabe pedir O que você escreve No Twitter Será que ele teria vergonha? Será que ele teria honra Ao ver ali O que você escreve A pessoa que ele está Criando A pessoa que está Cuidando de você Qual seria Essa reação? Eu vi muita gente Zoando o cabelo do cara Eu vi muita gente Zoando Os dentes do cara Nossa Zoando tudo Do cara Pra quê? Desnecessário Qual que é o propósito É a pessoa que tem ódio No coração Um prestador De serviço É a maior coisa De você ficar Azucrinando Um pedreiro Ou um eletricista Ou alguém que vai Prestar o serviço Na sua casa Um dia inteiro Não é ser humano Tá ali só pra espalhar o ódio Esperando que ele faça Um serviço adequado Pensa Pensa comigo Você Pessoal que só quer Entregar o seu melhor Você Não consegue Você simplesmente Não consegue Entregar o seu melhor Porque Tem alguém Te azucrinando O tempo inteiro E é aquilo Que está acontecendo Com o Briggs Tentaram até mesmo Hackear o perfil do cara Velho Tipo assim Velho Olha o ponto Que o pessoal chegou Tentaram hackear O perfil dele De Hoje é Sexta-feira De quarta Pra hoje Três vezes Tentaram hackear o perfil Do cara Três vezes E isso é Inadmissível E velho Eu estou realmente Indignado Cara Eu li a mensagem Do Briggs E eu fiquei Cara Eu nunca tinha visto isso Em nenhuma obra Que ele havia participado Eu nunca tinha visto Uma mensagem desse Que ele Falou Ele fala o seguinte Eu vou pedir Pra sair da dublagem Desse anime Não quero mais estar nele Pra mim acabou Cara O Guilherme Briggs Eu acho que tem Mais de 30 anos De carreira Ele Nunca passou Por isso E surgem então Os fãs Entre aspas Fãs Hater sempre tem Mas Agora passou do limite Velho Sério Por isso E surgem então Os fãs Entre aspas Fãs Não dá pra chamar ali De outra coisa Fãs Entre aspas Que não são fãs de verdade De Chanson Man E chegam pra atacar O cara de uma forma Absurda Ao ponto que ele tem Que trancar O perfil dele Pois é mano Você quer fazer Uma crítica Faz uma crítica Construtiva Que deveriam realmente Agradecer Cara Que a torração fantástica Foi aquela Do demônio do futuro Em Chanson Man Foi inacreditável O que ele entregou Na dublagem E o que ele recebe É ingratidão Que ele recebe Algo realmente De uma forma cruel As pessoas perseguindo ele No Twitter De uma forma Que não faz sentido nenhum Rapaz Isso me faz perder um pouco A fé na humanidade Bom E é claro Já perdi faz tempo Vou deixar Os haters Ganharem espaço Aqui nesse canal De uma forma Muito grande É claro Que eu quero deixar Esse vídeo Como na verdade Uma mensagem Pro Guilherme Briggs Eu acho que vai ser Muito difícil Esse vídeo Chegar no Guilherme Briggs Na forma realmente De ter realmente Esse contato com ele A gente já teve Algumas entrevistas Ali no Anime Friends Já tivemos algum contato Mas nada muito específico Mas eu queria Que você soubesse Briggs Que você fez parte Da minha infância Você fez parte Ali De toda uma história Eu acho que De 90% dos brasileiros Que acompanham O canal do Geek Brasil Você fez parte Da nossa infância Desde Frickazord Com aquelas formas Realmente inacreditáveis Que você agia Aquelas loucuras A gente já podia esperar Um grande dublador Desde lá atrás A forma como você Trabalhava esse personagem O jeito maluco Como ele é Identificado com você A gente também passa Pelo Superman Esse personagem Sério Mas que a cada versão Que aparece Você sempre entrega O melhor do personagem Às vezes superando Até mesmo a originalidade Do inglês Vindo aqui pra gente A gente até mesmo Tem o privilégio Os fãs de Black Clover Eu sempre brinco Que quando tem ali 0,3% de animação A gente já fica Realmente empolgado Com aquilo que Vai ser entregue pra nós E nós temos o privilégio De ter você Como o Rei Július No universo de Black Clover E até mesmo As participações especiais No Nerdcast de RPG É um público bem nichado Diferente ali De outros contextos Relacionados a Superman Freakazoid Ou até mesmo Ali o Rei Július De Black Clover Mas como é gostoso Ouvir a sua voz Ali no Nerdcast de RPG E ouvir aquelas brincadeiras E aqueles contextos Que somente Quem é fã De muito tempo Dos Nerdcasts Sabe que tipo De brincadeira E esses contextos Que acontecem Ali no universo Do Jovem Nerd Os ataques Que você tem sofrido São injustos E você tem toda a força Da comunidade dos animes A gente não vai deixar Essa minoria Essa pequena quantidade De pessoas Falarem mais alto Do que a gente E é por isso Que eu decidi gravar Esse vídeo Pra mostrar Que o barulho Daqueles que te apoiam Podem ser muito maior Do que as pessoas Parabéns pelo posicionamento Geek Brasil Pô Bravo Mano Videozão top É isso aí Rapaziada É sobre o O corrido Eu já falei No vídeo anterior Né velho Aqui foi Só um vídeo Complementar Pra encerrar Essa polêmica De vez Parabéns pelo Posicionamento Do Geek Brasil É Tem que ter Ele tem que ter Esse apoio Da comunidade Né velho O Guilherme Porque cara Ele é um Dublador fantástico Né velho Que dispensa comentários O cara marcou gerações Aí né velho Então assim galera Pô Você quer fazer uma crítica Faça uma crítica Construtiva Eu Eu sou Eu entendo Uma galera Que Pô Seria da hora De botar Algumas linguagens Alguns memes Ali Tipo Futuro é pica E Entre outros Aí né velho Que Alguns Scams brasileiros Chegou a colocar E que Deu certo Ficou legal Mas Pô O cara Tá ali Pra fazer O trabalho Dele Mano Ele é Pago Pra fazer Aquilo ali Ele não Tem culpa Tá Ele entrega Tudo de si Nas dublagens Dele Fica excelente Tá E eu Eu vi Tá A cena O futuro Do demônio Ali O futuro É show Cara Inclusive Ele botou Aqui no começo Né velho Ficou Sensacional Mano Assim É show Fala Assim Ó O futuro É show De bola Ficou Legal Cara Sabe Mas eu Entendo Quem preferia De outra Maneira Porém Faça Com crítica Construtiva Pô Eu não Cheguei A ver Essas Mensagens Bem Mais Ofensivas Mas Eu vi Alguns Caras Ali Questionando Que ele É Horroroso Não sei O que Tem Aí Pô Galera Aí Não Mano Sabe Mas No mais É isso Rapaziada Tive que trazer Esses vídeos Pra compartilhar Com vocês Também Essa Polêmica E ouvir a opinião De vocês Também Inclusive Comentem O que vocês Acham De tudo Isso Lembrando Que o link Do vídeo Original Vai estar Na descrição Vão lá Deem um apoio Ao Geek Brasil Tamanho Deixem um like Se inscrevam No canal Dele Pelo excelente Conteúdo Que ele Traz Pra gente Ele merece Todo o nosso Apoio E muito Obrigado A todo mundo Que acompanhou Até aqui Um forte abraço Valeu Falou E eu fui